Quer perder peso? Cuide do seu intestino. Na verdade, observaram-se que a microbiota intestinal, que é a flora intestinal do obeso, é diferente da flora intestinal de quem é mago. E na verdade, essas bactérias, você está apenas umas, por exemplo, bacteroidetes. Se ela estiver em uma quantidade baixa, a pessoa vai ter uma tendência para engordar. Então, na verdade, pessoas que estão em um processo de emagrecimento, tem que conversar com o seu especialista para repor os probióticos corretos para auxiliar na perda de peso. Essa é uma dica de ouro, porque tem muitas pessoas que estão fazendo o regime dieta, caminhadas e não estão emagrecendo.